Fala galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Kajin Koji, o real clone de Jiraiya Todo mundo viu que o Amado é um cientista de alto nível, mas a pergunta que fica no ar Será que o Amado foi capaz de criar esse clone com as memórias de Jiraiya? Será que Kajin Koji tem as memórias? E se ele tiver as memórias do Jiraiya, o que você acharia do Kajin Koji entrar, assumir o clone do Jiraiya no anime? Você iria curtir isso ou é inaceitável? Ninguém pode pegar o trono do Jiraiya, nem mesmo o seu clone Então esse vídeo está extremamente épico e eu conto com a opinião de vocês aí no comentário E também com o seu like que é muito importante Então vai deixando o seu like, também se inscreva para dar aquela fortalecida E vamos se fazer logo direto ao vídeo Então galera, depois de alguns anos o mistério finalmente acabou sendo resolvido Kajin Koji realmente é um clone de Jiraiya como todo mundo suspeitava Mas nós podemos falar que essa arma científica criada por Amado é de alto nível Não só pela aparência, mas sim por conta de poder Pois nós podemos falar que esse clone pode ser muito mais poderoso do que o próprio Jiraiya em si E a gente consegue ver isso no mangá, o cara lutando contra o Jigen Mas mesmo o Kajin Koji demonstrando ser uma arma científica de alto nível Uma pergunta fica no ar Será que Kajin Koji tem as memórias de Jiraiya? O que vai acontecer quando Kajin Koji e Naruto se encontrarem? Será que ele tem as memórias antigas do Jiraiya original? Então para a gente tentar responder isso A gente tem que voltar a alguns capítulos atrás Tipo os capítulos de alguns anos atrás Aonde Kajin Koji invade a Vila da Folha ao lado da Delta Foi a partir desse capítulo que diversas teorias acabou sendo criadas Através de Kajin Koji Pois ele acaba dizendo para a Delta Que ela não poderia entrar na Vila da Folha Pois a Folha tem um banco de dados E aquele que entra sem a permissão da Folha É automaticamente identificado como um intruso pelos ninjas sensoriais Então além do Kajin Koji ter a aparência do Jiraiya Ele também tinha um chakra de alguém que já morou lá Então nós podemos falar que essa foi a primeira dica Que o mangá acabou nos dando Sobre Kajin Koji ser um clone do Jiraiya Mas não termina por aí Já que ele poderia entrar A Delta ficou do lado de fora E nesse momento ele entrou para procurar o Kawaki É aí que temos uma surpresa Pois o Kajin Koji já viu o Naruto E ele acaba falando nada sobre o Naruto E sim ele acha estranho o comportamento do Hokage e do Kawaki Então preste atenção quando o Kajin Koji está observando o Kawaki Ele mostra a sua pupila do modo Senin Então essa acabou sendo a segunda dica Que o mangá nos deu Que Kajin Koji realmente era um clone do Jiraiya E essa pupila pode nos indicar Que sim ele pode ter o modo Senin perfeito Já que ele é um clone melhorado Um clone muito mais poderoso Que o próprio Jiraiya a princípio E eu fiz um vídeo ontem sobre isso Se você não viu Vai estar no card aqui em cima Dá aquela assistida que eu tenho certeza que você vai curtir Então essa acabou sendo a segunda dica Que o mangá nos deu Mas voltando ao que interessa O Kajin Koji ele fica completamente surpreso em saber Que o Kawaki estava na casa do Hokage E ele não era refém, não era preso e nada disso Ele estava sendo criado como alguém amigável Então ele cogita em mudar os seus planos Pois ele achou que teria que ser mais agressivo Para tirar o Kawaki de Konoha Então ele cogita em tirar o Kawaki de uma forma amigável Da casa do Hokage Então se vocês notarem Nesse momento que ele estava observando o Kawaki Ele estava também vendo o Boruto O Naruto Vendo todo mundo Observando o geral Então quando ele cita o Naruto Ele cita apenas como Hokage Então a princípio nós podemos dizer Que esse clone não tem as memórias de Jiraiya E sim só tem as técnicas E as informações Que provavelmente O amado que acabou dando a ele Sobre ele ser o único Que pode entrar em Konoha Sem ser notado E por aí vai E se essa hipótese estiver correta Sim Kajinkoji pode estar morrendo Pois não teria nenhum sentido O Naruto e o Sasuke Ir salvar ele Daquela batalha contra Jigen E levá-lo para a família Digamos assim Pois o Kajinkoji Levaria ele como pessoas estranhas Pois a única pessoa que ele conhece Na sala a princípio É o amado Mas é claro que existe uma outra possibilidade Do Naruto e o Sasuke salvarem ele E trazerem ele para a folha Não para ser amigos Trazer para a família Já que ele não tem a memória do Jiraiya Ele pode continuar sendo uma arma científica ninja Para deutar Ishiki Otsukisuki Então essa é a única ideia que eu tenho a princípio Se Naruto e Sasuke salvarem ele E ele não tiver a memória do Jiraiya Ele vai continuar sendo uma arma científica Nada além disso Mas agora se ele tiver as memórias de Jiraiya Isso muda tudo Pois é muito importante lembrar Que o Naruto ainda não sabe Que o Kajinkoji é um clone do Jiraiya Ele só se demonstrou preocupado com o Kajinkoji Mas ele ainda não sabe Só nós leitores que sabemos Eu não sei Eu não consigo descobrir Por que estou tão preocupado com ele Agora eu entendo Amado teve que se agarrar Ao poderoso destino daquele homem Pois o destino dele Nunca muda Pois Kodeshiki está falando Sobre a verdadeira identidade de Kajinkoji O sapo espião que estava fazendo aquela transmissão 4K Acaba sendo destruído Então o Naruto não sabe Que o Kajinkoji é um clone do Jiraiya Mas não termina por aí Parece que o Amado também não sabe Qual relação que o Jiraiya teve com o Naruto Pois no mangá nós vemos o próprio Amado dizendo o seguinte Por que você está preocupado com esse ser? Parece que você tem alguma proximidade com ele de alguma forma Então o próprio Amado não sabe Ou está fingindo de besta Pois como eu falei no vídeo anterior O Amado pode estar se entramando algo Ele não está fazendo tudo isso de mão beijada Porque ele quer derrotar o Otsukisuke Jigen Ele pode ter o seu propósito por trás disso E reforçando Se você não viu esse vídeo Assista que vai estar no card aqui em cima Então existe essas possibilidades Recapitulando para você que está perdido Se Kajinkoji não tiver as memórias de Jiraiya Tanto faz Ele pode ser destruído naquela batalha E assim seguindo o destino que o seu ser original seguiu Acabou sendo eliminado por um bem maior Mas como eu falei para vocês Tem a segunda possibilidade Mesmo ele não tendo as memórias de Jiraiya E ele for salvo Ele pode continuar sendo uma arma científica Bem eficiente para futuras batalhas no anime e no mangá Mas agora se ele tiver Meus amigos Lágrimas irão rolar E a pergunta que fica Esse clone seria capaz de substituir O Jiraiya original De uma certa forma Ocupar o espaço do Jiraiya Então essa é uma dúvida Que eu quero que vocês aí comentem Pois o Jiraiya tem muitos fãs E eu não sei qual seria a recepção Que os fãs teriam No caso dessa substituição Digamos que Um pouco forçada Um pouco inesperada Pois a única coisa que não sabemos Desse clone Se ele tem As memórias de Jiraiya Então eu quero que vocês comentem sobre isso Pois além de ele ter as memórias Sim ou não de Jiraiya Tem aquelas frases fixas de Jigen Onde ele deixa bem claro Que Kajin Koji Será eliminado no final Caso algo não aconteça Mas como o próprio Amado Também deixou claro Ele não precisa mais do Kajin Koji E praticamente deixou claro isso no mangá Pois os segredos de Jigen Já foram descobertos Um dos seus maiores jutsu Onde ele consegue diminuir as coisas Deixando minúsculas E depois voltarem ao seu tamanho normal O karma de Kawaki Já foi destruído Então o Amado deixou claro Que ele não precisa do Kajin Koji Então a única maneira Nesses momentos finais A gente saber que Kajin Koji Tem as memórias de Jiraiya É ele sendo salvo pelo Naruto O único que pode fazer isso a princípio Com a ajuda de Sasuke E o seu Hinegan Criando o portal Indo pra aquela dimensão E salvando o Koji Pois o Naruto foi o único Que se demonstrou preocupado Pois o Amado está cagando pra ele Pois ele já combinaram Uma missão de alto risco Você sabe né Que no final você vai ser eliminado Então fazer esse bem bolado aí E GG Então o Amado não está preocupado Mas o Naruto está E muita coisa pode acontecer Então eu quero que você comente E deixe a sua opinião Sobre tudo isso que a gente conversou aqui Você acredita que o Koji Pode estar sendo salvo? E se ele for salvo? Ele tem as memórias do Jiraiya? Então comente Que eu quero ver todo mundo aí interagindo E se você curtiu esse vídeo É muito importante Que você deixe o seu like Pra dar aquela fortalecida E se você for novo Clica no botãozinho vermelhinho Pra você não perder Nenhum vídeo como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui!